Música Este é o Boletim em Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas com destaque para violação de direitos no meio fechado e notícias e reflexões do meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. A principal notícia desta última semana foi divulgada pelo G1 no dia 2 de julho e trata do resgate de três jovens que cumpriam medidas socioeducativas meio fechado na unidade Ouro Verde em Ribeirão Preto. Outros dois moleques invadiram a Fundação Casa, renderam dois agentes de apoio e solicitaram os três moleques. Não houve feridos no processo. Até o momento, dois jovens foram recapturados. Fundação Casa evoluiu o meu grau de ódio tratado como os animais pior que o zoológico. Na última semana, através de alguns repassos de informação não formais, recebemos a informação de que a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a ESMADS, desistiu da tomada dessa decisão conforme havia sido notificado aqui no boletim Casa Virada na sua última edição. De acordo com informações, a proposta era da Prefeitura fechar os serviços de medidas socioeducativas meio abertos, então, que são conveniados com as ONGs, e fazer um processo de aditamento sobre a tipificação dos NPJs, que são os núcleos de proteção jurídica e apoio psicológico, que atuam dentro dos CREAS do município de São Paulo. Os NPJs têm função de exercer o trabalho que o CREAS não dá conta de exercer, então, atender as demandas de alta complexidade e de média complexidade que os CREAS não atendem por falta de profissionais. Nessa lógica, então, a Prefeitura criou aqui em São Paulo um novo serviço, que são, então, os NPJs, e que é aí que fazem esse trabalho que deveria de ser executado pela política no CREAS. Só que, por conta dessa deficiência dos CREAS e pela falta de proposta do ponto de vista de abrir concurso público e convocar novos profissionais e melhorar as estruturas dos CREAS, eles acabam, então, criando mais uma nova tipologia de serviço e aí precarizando ainda mais as condições de trabalho, né? A ideia inicial, então, com os fechamentos dos serviços de medida sócio-educativa e meio aberto seria aditar a tipologia dos NPJs e incluir nas atribuições dos NPJs o processo de acompanhamento dos adolescentes e das adolescentes que estão em cumprimento de medida sócio-educativa e meio aberto aqui na cidade. No entanto, avaliou-se, então, de que nem os NPJs teriam, nem os CREAS, nem os NPJs teriam essa condição de atender os adolescentes que estão em cumprimento de medida. Há de se considerar, inclusive, de que a quantidade de serviços de medida sócio-educativa e meio aberto que existem no município é uma quantidade maior do que existe de CREAS e NPJs, por exemplo. Então, os CREAS ou os NPJs, eles não dariam conta de suprimir toda a demanda de todos os serviços que compõem aqui a cidade e a execução das medidas sócio-educativas e meio aberto aqui no município de São Paulo. Claro que a gente não pode perder de vista que, ainda que nesse momento a prefeitura desista de fechar os serviços de medida sócio-educativa e meio aberto, trazer essa proposta para o campo da discussão já significa uma ameaça direta a todos os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham na execução das medidas e meio aberto, além de maior precarização do trabalho e da possibilidade de cumprimento de medidas da molecada que está inserida nesse contexto. Então, não podemos considerar isso enquanto uma vitória, e sim enquanto mais uma possibilidade de precarização do acompanhamento que é realizado diretamente com a juventude. E essa foi a 26ª edição do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora, imagina só quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube e Facebook e nos aplicativos de podcast. Acesso ao Casa Virada no desobediência sonora.milharal.org O que é que vai fazer? O que é que vai acontecer? Obrigado por assistir.